Há no coração do homem, tanta vontade de amar Há no coração do homem, tanta vontade de amar Que as penas não o consomem, por mais que o façam penar Que as penas não o consomem, por mais que o façam penar É engano, há na mulher, um amor mais puro e forte É engano, há na mulher, um amor mais puro e forte Pois quando o coração quer, vai o amor além da morte Pois quando o coração quer, vai o amor além da morte De uma leve simpatia, muitas vezes sem se crer De uma leve simpatia, muitas vezes sem se crer Vai crescendo tanto e tanto Que de amor nos faz morrer Vai crescendo tanto e tanto Ai, de amor nos faz morrer Quando o homem ama e quer Com toda a força da alma Quando o homem ama e quer Com toda a força da alma Não há nenhuma mulher Que em amor lhe leva palma Não há nenhuma mulher Que em amor lhe leva palma Quando os nossos peitos tomem Uma paixão verdadeira Quando os nossos peitos tomem Uma paixão verdadeira Tanto a mulher como o homem A mão da mesma maneira Tanto a mulher como o homem A mão da mesma maneira Há sempre coisas mesquinhas No proceder de quem amar O ninho da vandorinha É construído de lama O ninho da vandorinha É construído de lama